Ó, ignora o Zezão, ignora o Zezão Eu não consigo te ignorar, velho Eu fico com pena, velho Porra, tu tá com essas que eu não sabia, eu não consegui, velho Puta, mano, eles querem me ignorar É, eles tentaram te ignorar Combinou muito a voz dele com esse sapo Combinou, velho Puta merda Ô, Zezão, olha só, me ajuda Eu tô sem conteúdo, eu preciso de conteúdo pro vídeo de amanhã, velho Tipo, me faz conteúdo Me dá conteúdo, por favor Ai, que conteúdo, pato, aqui, ó É que eu vou passar de bola, velho Toma conteúdo, caralho Eita, porra Que porra feia, viado Que porra feia, viado Que porra feia, viado Que porra feia, viado Que porra, porra Tu não pula, sapo pula Mas tu não faz isso aqui, ó E cara, ai, tomou na barriga, tomou na barriga Eita, porra Até me caga, deixou ele para o meu mundo aqui Caralho, bota a mão na bunda Vem então, caralho Então, porra foi Toma Toma Chega, chega, chega Toma Ai, toma Ai Ai, ele dá um chute em grito, tá ligado Se eu não te dou Ih, fudeu Ih, mais um Arararabarauê Ararabauê Parauá É que eu sou indiano Ararabauê Ai, já viu que eu virei judeu? Olha o meu chapéuzinho, virei judeu Eu vi sapo Eu achei que era no cabelo Não, eu sou judeu É chapéuzinho de judeu Chapéuzinho de judeu Eu acho que ela está com um pouquinho de altinho Ô, meu amor Ô, meu amor Ah, meu amor Posso ficar com a gente curtida aqui? Opa Ficãozinho agradável Puta merda, já gozei? Por que que eu ainda jogo isso, velho? Não, amor Por que que eu entro aqui ainda? Desenho uma rola na tua boca Devolve, devolve, devolve Devolve Tem como... Tá lá, pega lá pra mim, ó Pega ali, entrou ali, vai lá Entrou ali Ô, puta merda Eu estava aqui não? Esses gringos aqui Gostou com esses lazarenta Cadê? 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 Tá por aqui Oh, hello, hello, Makito Tudo bom, Makito? Ei, Makito Pode apontar pra ir o Puxy 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 How do I... How do I change my height? Makito, talk to me, baby No, no, no... Eu disse o Ronaldo aqui Ei, Makito What the fuck? É o Frankito, porra É o Makito How do I change my... Tá com a maçã em tudo, Zão Oh, 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 vai se fuder, rapá Vai se fuder, rapá Fuck you, man Fuck you, no, ai Fuck you No, ai How do I... No How do I change my height? How do I change my height? Hey, Black Spider-Man, how are you doing? I'm doing good Hey, you want me to sing you a song? I do Somebody once told me the world was gonna roll me I ate the sharpest tool in the shed King, kind of Shh, 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 shut up Can I restart my game? Will that work? Ah! Open your mouth Stop! Noo! Por que todo mundo tá agachado, velho? Tá todo mundo cagando, né? Eu cago e jogo VR, tudo miséria Né? Porco esses caras aí, nojetos Vem cá, vem cá Ai, me tocou fome Tu gosta de maçã? Gosta? Tu gosta? Vem cá, vem aqui Eu quero, eu quero Tu quer, quer? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Eu dou, vem cá rapidinho Ai, por favor Vem cá, vem cá, ó Vai, por favor Tu gosta da maçã? Tu gosta? Pega aqui, ó Pega a maçã aqui, ó Eu quero, eu quero Eu quero Posso comer? Pode comer, come aqui Vem cá, isso Tem essa outra aqui, ó Tu gosta? Vem cá, pega aqui, ó Pega a maçã aqui, ó Ei, minha maçã filha Hummm Ai, que delícia Tu gosta? Maçãzinha aqui, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá que eu te taco na peixeira, rapaz Vem agora, vem agora Eu vou tacar e tu rebate Eu vou tacar e tu rebate, ó Vai, joga aí, joga aí, vai 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 de novo, de novo, vai, vai Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, só eu cá Só eu cá, agora vai, agora vai, agora vai, pum Tá ali atrás, Zezão Ó, Zezão, aqui, ó Devagarzinho, Zezão, devagarzinho, ó Aí, ó Porra, devagarzinho, Zezão Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora, agora, hein Pum Ai Caralho Ai 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 Isso Ai Por favor, please Que que se... Please talk to baby Não Ai 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 I'm bad demais Fale comigo, filha da puta Ah, então eu vou te fazer tua casa, desgraça Ai, se fodei Eu não quero falar comigo, então não fala. Eu que faço teu brinquedo. Vem agora, e agora? Vem te falar. Fala aí. Ih, fudeu. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem. Vem, toma. Não dá café. Não quer falar comigo, porra? Toma. Toma. Caralho. Nazareto. O que foi, rapaz? Tá triste agora, Lá. Vem te olhando aí, rapaz. Ô, Zao, monta a casa da garotinha de novo, tu deixou ela triste. Hey, girl. Talk to me, baby. Talk to me. Não me ausente. I'm bad demais. I'm... 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 A palavra sumiu na minha cabeça, que já faz muito tempo que eu... Eu não vou ao estado sumido. Já faz tempo, né? Aí tu esqueceu o inglês. Bastante. É, foda. É, é. Quando para de usar, né? É complicado. Já tô... Perdi o costume. I'm bad demais. Ai, preciso de você. E você não me dá atenção. Eu só queria. Para lá, pra tu ver. Só lá. Eita, porra. Eles estão andando. Quero um pau. Quero um pau? Então aqui, ó. Pega aqui, ó. Abre a boquinha, abre. Isso aí não é um pau, isso é uma bola. Cala a boca, cala a boca. Abre aqui a boquinha, abre. Tu gosta de morango também? Hein? Gosta de morango? Eu gosto de morango. Grave. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá, então. Não, peraí. Peraí. O gatinho do Shrek aqui, velho. Um gato de sapato. Abre o seu, abre o seu. Ai, cara daí, dá uma pena. Abre o seu. Abre o seu. Olha o long Johnson. Olha o long Johnson. Olha o long Johnson. Olha o long Johnson. Gato abalado. Não, não, não quero saber não, filho da puta. O que é que tu tá fazendo aí, filho da puta? Não vai brincar não, cara. Não vai brincar não. Não vai brincar não. Não vai brincar não. Não vai brincar. Não vai brincar. Não vai brincar. Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer. Olha ali, velho. Como eu resetei minha posição? Por que eu estou tão curto aqui? Por que eu estou tão curto? Por que eu estou tão curto? Não, eu tentei. Ok, ok. Então você vê o usuário real. Como eu faço o sistema? Essa é a minha primeira vez jogando. Não sei como. Meu Deus! Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? 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 Ela foi embora. Tu vai ficar melhorando muito aí mesmo? Tu vai tomar um pescoço só, rapaz. Eu quero. Eu gosto de apanhar. O Cezão! Ali! Ali montando de novo o quebra-cabeça. E aí, e aí? A que é isso? Loza, 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 loza! Não, 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 não. Você é noob, eu fui bullying. Você é bullying? Bully? Bully? Eu f***, f***, nervo. Eu, boladão de amor. Não quero saber! I'm helping you Zezão, Zezão não aguenta Ele quer fazer bullying I'm helping you também I'm helping you também I'm helping you I'm helping you I'm helping you I'm beautiful I'm helping I'm helping muito bem Não vai agradecer não, filho da puta Me desce, caralho Zezão, muito obrigado Você me deu conteúdo hoje Muito obrigado mesmo Chupa meu pinto então, seu vagabundo Que isso, Zezão?